Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jair São Moraes. Pessoal, olha só. Aqui é Abidão Batista. Olha aqui, gente. Os sapos cantando na lagoa. Acabaram de parar. Eles estavam JJ88, JJ. E eles pararam porque viram minha voz, certo? Que os bichos se desconfiaram. Olha só, pessoal. Pessoal, aqui é o sítio São José. Abidão Batista. Inclusive é uma pousada, tá? Pessoal, eu vou dar uma caminhada. Vou gravar tudo pra vocês aqui, ó. Vou gravar tudo, tá? Vou mostrar esse lindo sítio. Isso aqui é um paraíso, gente. Isso aqui é um paraíso. No lugar disso aqui... Pode existir parecido, mas igual não tem. Tá bom, pessoal? Vamos junto. Pessoal, eu vou mostrar aqui tudo pra vocês da pousada São José. Hoje o Celito e a Maria estão descansando. Eles não vão aparecer hoje. Mas, inclusive, aqui são duas reportagens que eu fiz aqui fora de hoje, tá? E aí eu tô livre pra me mostrar tudo que eu quiser, gente. Olha que legal esse café aqui. Aqui tem um pé de moleque. Olha o tamanho desse pé de moleque, ó. Pé de moleque com 40, 50 centímetros. Olha aí. Feito aqui, gente. Olha. Dá um aproximado aqui. Olha aqui, gente, ó. Um pedaço aqui. O queijo. Olha só, pessoal do canal. É uma cozinha de chão, pessoal. Que pé de moleque, mas é bom. Olha aí. Aqui, pessoal, tem o chá. Olha aqui. Olha aqui o fogo de chão. Pessoal, tem um cenário paradisíaco aqui. A gente fecha aqui. Olha aqui. Olha. Incrível, gente. Aqui tá uma trempe, ó. Umas panelas de ferro, como antigamente. Olha. É incrível. Deixa eu ligar aqui. É incrível, pessoal, esse cenário aqui. Aqui é Abidão Batista, Santa Catarina, tá? É pra vocês encontrar arroba pousada rural São José, tá? Ou eu vou deixar aqui no primeiro comentário também o contato pra vocês virem aqui, tá? É um lugar aqui onde você vem e você faz a sua comida, tá? E você se hospeda aqui. A experiência que se tem aqui, gente, realmente é incrível, tá? Tem uma energia. Uma energia fantástica. Eu tenho que mostrar pra vocês os... Os sapos. Daqui a pouco eles vão... Eles vão cantar lá. Tá, gente, ó. No final, eu venho mostrar pra vocês aqui um pouco. Tá. Eu vou sair por aqui. Olha aqui, ó, gente, ó. Aqui tem um terreiro. Olha só, gente, ó. Foi combinado, viu? Igual no vídeo que nós fizemos. Olha só, gente. Gente, olha que legal que é essa casa aqui. Isso aqui é incrível. E não podemos deixar de... Deixar de fora esse gatinho aqui, ó. Tem uma energia, pessoal, esse lugar aqui. Uma energia assim que dispensa comentários. Olha só. Aqui é um plantio, ó. Olha que incrível, gente, ó. Plantio de alface pra comer. Um reaproveitamento. Aqui temos um pato. Olha, gente, pra você fazer um plantio. Aqui também é plantado, ó. Aqui. Olha aqui, ó, gente. Tem uma bola. Vamos ver se eu consigo acertar num chute ali na rede. Foi. Azar! Olha, pessoal. Pessoal, realmente é incrível esse lugar aqui. Mostrando pra vocês o sapo, gente. O sapo na lagoa. Isso aqui é uma orquestra. Eu tava conversando com o Celito e com a Dona Maria. E... Eu tava conversando com o Celito e com a Dona Maria. E acontece que... Acontece que o sapo aqui parecia uma orquestra. Igual no começo do vídeo que eu mostrei pra vocês. E aí, o que que aconteceu? Eles pararam. Eles pararam, gente. Olha aqui. Um chá de... Cidreira de hortelã. Esse aqui eu acho que é hortelã, tá? É hortelã. Olha ali, gente, ó. Ó, tem jacu ali, ó. Aqui temos uma horta. Ó, pessoal. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Um lugar desse aqui... Assim, é incrível, tá? É incrível a energia que tem esse lugar. Aqui o sapo é uma... O Celito citou bem. É uma orquestra. Olha ali. Eu vou mostrar por dentro, tá, gente? Então, a casa lá recebe pessoas. Aqui também recebe. Tá? Ó, pessoal do canal. Vamos junto. Será que esse aqui é o sabugueiro, gente? Então, o sabugueiro é aquele lugar lá onde o Harry Potter tirava a varinha mágica dele, ó. E a varinha mais poderosa é a varinha do sabugueiro. Não sei se venha ser o sabugueiro. Ó, o sapo começou aí. JJ 88 JJ 88 O Celito falou que é a última vez que eu... Ó, aqui tá a varinha do Harry Potter, ó. A varinha do JJ, ó. Abracadabra. Os sapos vão cantar agora. Ó. Não deu certo. Não sou mágico. Ai, 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 gente, ó. Ó, aqui a varinha, ó. Temos aqui uma varinha mágica. Ó. Ó, aqui a varinha mágica. 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 Gente, que incrível o sapo Você viu? Você viu que incrível? Eu lembro a minha infância Esse aqui é o Cavalinha Como produz isso aqui, gente? Olha só Eu vou mostrar por dentro ali da pousada Daqui a pouco Olha só, pessoal Aqui tem um chachinho Então, o pessoal do canal me falou Que tem chachinho que cresce um centímetro por ano Então, se esse chachinho Aqui tem um metro e oitenta Tem cento e oitenta anos Não sei Não sei necessariamente se é Se é real isso Porque tem um tipo de chachinho Eles me falaram Que tem essa particularidade Não sei se esse aqui tem Teve uma pessoa do canal que falou Que é um gomo desse por ano Aí seria mais ou menos um centímetro Mas eu não sei Mas deve ser uma variedade De chachinho Que cresce um centímetro por ano Olha o tamanho desse chachinho aqui Esse aqui a gente tem Três metros e pouco É incrível Olha aqui, pessoal Olha que bonito Gente do céu Aqui Um pé de abuticaba Um pé de abuticaba Tem uma ali Olha só, meu gente Que incrível Um cacto Olha o tamanho do cacto Pessoal Eu estava falando na reportagem Que ele Como é que eu vou dizer para vocês Gente Que ele Foi feito isso aqui do nada Foi feito isso aqui do nada E tem essa questão aqui Do Ele é colecionador disso aqui De tronco E esses troncos, pessoal Esses troncos aqui Eles parecem uma Obras de arte Parecem filhotes de dinossauros Olha aqui, gente A gente está vendo A gente vê Esse aqui vai criando, né? Olha Olha que legal, gente Esse não parece dinossauro mesmo Aqui tem essa flor Uma zaleia Pessoal, sinta a energia desse lugar Sinta a energia desse lugar Pessoal, eu sou muito agradecido A vocês aí que assistem nós A gente estava falando aqui A gente gravou um vídeo aqui Mais ou menos Há um ano e pouco atrás E nós conseguimos Assim Ter bastante Depoimentos Depoimentos lindos Através desses vídeos Que nós gravamos aqui Inclusive tivemos um depoimento Assim muito Como é que eu vou dizer Um depoimento muito forte Em que Assim Fez a diferença O vídeo fez a diferença Na vida Na vida de uma pessoa Que assistiu esse canal O vídeo aqui Que foi incrível Então Eu sou muito agradecido A Deus Por a gente conseguir Fazer essa ponte Sabe? Poder mostrar um lugar lindo Um lugar belo Como esse E Tocar Pessoas do outro lado Sabe? Então É isso aí Olha aqui Pessoal Gente Que graça Isso aqui Olha só Olha aqui Olha que graça Isso aqui Toda hora A gente é um É um passarinho Diferente Que canta Eu escutei aqui Um perdigão Agora há pouco Um quero-quero O sapo E por aí vai Tem uns porcos Lá em cima Uns porcos Olha só E aqui está A placa Pousada Olha só E o incrível É que a pessoa O Celito falou Eu declaro que Aqui só vem Pessoas boas Pessoas com boas Intenções E isso realmente Acontece Sabe? Então Eu acho que Nós Na nossa vida Nós temos que fazer Algumas declarações Eu declaro que Na minha vida Só vai aparecer Pessoas boas Pessoas que vai somar Vamos lá 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 gente Engraçado O meu avô Que falava Homem não pode ver Uma Homem não pode ver Uma Uma bola Criança não pode ver Uma Uma balança Então Vou me balançar Aqui Olha aqui O pessoal do canal Vamos junto Olha só pessoal Um balanço Diferente Eu vou sentar aqui Eu vou achar um jeito De sentar bem Aqui Que eu não consegui Sentar bem Sabe gente Aqui Acho que aqui Deu certo Aqui deu bem certinho Vamos se organizar Aqui Aqui Opa quase Que eu caio aqui Gente E você do canal Tá se balançando Que já tá jota Vamos junto Aqui 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 é um portal Onde todo mundo Que vem aqui Deixa seus problemas Pra trás Passou por aqui Aqui é um Chachinho Um chachinho Que foi emendado Olha que legal Gente Que espetáculo Que a natureza Tá dando hoje Pra nós Que show de bola Olha só a bola Aquela coisa Que eu falei Do voo Homem não pode ver Uma bola Tem que chutar Não seria uma zaleia Esqueci o nome Esqueci o nome Disse aqui Olha aqui gente Olha que flor mais linda Se você sabe o nome Dessa flor Por favor Comente no vídeo Ofereço essa flor Pra você Que tá aí Assistindo esse vídeo Até agora Olha que lindo Gente Que coisa linda Essa flor Uma flor muito linda Olha um pinheiro Gente E realmente É um paraíso Esse lugar Não tenha dúvida Disso Olha aqui Gente Aqui tá Pousada Tá aberto Olha aqui Pessoal Olha que legal Aqui é Muito lindo E eu não vou Não sentir no meu coração De mostrar aqui Também porque é uma cama E tal Vamos ver aqui Tem um animal Que vem Vem Que vem 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 Dizem que o gato Gente O gato é um animal Muito abençoado Animal que Purifica o ambiente E eu digo pra vocês Eu falo por mim Depois que eu tive gato O gato mudou a minha vida Depois que eu tenho Os meus gatos lá em casa Não sei explicar Começou as coisas Dar certo Porque as vezes Tem umas fases Na vida da gente Que a vida não dá certo Eu acho que se você Se a tua vida não tá dando certo Eu acho que você tem Que criar um gato Fale aí Você que entende Do significado do gato Olha aqui gente Então Cada vídeo Tem uma energia Diferente Cada vídeo Tem uma energia Diferente Particularmente Eu agradeço Ao Selito E a Maria Por deixar Eu fazer esse vídeo Eles estão ali Saiu uma turma Grande daqui E eles estão ali Trabalhando Porque amanhã Vão receber mais pessoas Aqui Então Eles Estão trabalhando E deixaram eu gravar Aqui pra vocês Estão lá preparando Um café pra nós E gente Eu fico muito feliz E muito agradecido De estar aqui com vocês E esse é um tipo de vídeo Que particularmente Assim eu gosto muito De gravar Que é Eu mostrando a propriedade Mostrando Com o meu simples olhar Não com o olhar De quem construiu Sabe Quem construiu Sabe Assim Toda a luta E tudo que é feito Pra trabalhar Pra construir Pra manter Tudo isso aqui E eu simplesmente Estou aqui Desfrutando E mostrando E só mostrando Sabe Só mostrando Isso aqui Isso aqui Um gatinho Gente Um gatinho Um gatinho É engraçado Uma vez Eu fiz um curso E a gente Foi pro meio Do mato Pra gente A gente Ficar só em silêncio Só observando Só escutando É o que a gente Tá ouvindo Aqui hoje Só ouvindo A natureza E era pra gente Escutar pelo menos Cinco barulhos Diferentes da natureza E engraçado Que é rapidinho Que a gente Escuta cinco barulhos Diferentes da natureza É o pássaro É o vento É o sapo É tudo Olha que lindo Gente Meu Deus do céu Então vamos lá Vamos por aqui Eu vou sair Eu vou sair aqui por trás Sabe Eu senti no meu coração Descer a escada aqui A gente voltar Por onde a gente Por onde nós viemos E vamos junto aqui Que Isso é muito do dia É muito do dia Olha o sapo Continua aqui Olha só O pessoal do canal Foi exatamente Aqui nesse lugar Que nós começamos O vídeo Olha aqui É um barril Olha aqui A área de A área de lazer Aqui Olha aqui Seria a recepção Olha que show de bola Eu vou seguir por aqui 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 é o pessoal do canal Vamos seguindo com vocês Aqui Olha que coisa mais incrível Um casal de patinho E vamos seguindo Olha aqui Gente Aqui gente Olha o seleto e a Maria Aqui está o casal Olha só Olha só O capricho O capricho O capricho aqui É incrível Olha aqui pessoal Isso aqui é uma cena Muito comum Para nós aqui Para nós aqui Na região Olha Olha gente Está aqui Estou colocando mais luz Aqui Olha para vocês Gente Olha essa imagem Aqui Isso aqui Não tem como Não ser uma Uma hora de arte Sabe Isso aqui é uma foto Uma foto Que lembra muito a avó Incrível Pessoal do canal Incrível mesmo Olha aqui O detalhe Fogão Aqui a mesa Pessoal Olha uma mesa Uma mesa antiga Mostrando para vocês Hoje Com muita calma Olha gente A gente sabe Estão ali J 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 O Selito, gente, ele falou que foi ele que mandou. O Selito treinou esse sapo aí, gente, pra fazer essa cantoria aí, ó. JJ, 88, JJ, 88, que show, pessoal, que show mesmo, ó, olha só. Aqui eu vou mostrar essa frente aqui, JJ, 88, olha, pessoal. E o sapo ficaram lá, JJ, 88, JJ, 88, aqui, pessoal, tem um lugar muito legal aqui. Ali tem uma horta, né, peraí que eu vou mostrar pra vocês esse lago aqui. Ali tá a cozinha de chão, lá tá o dormitório em cima, ó, pessoal. E tem mais algumas coisas antigas ali que eu vou mostrar no final pra vocês, mas eu quero mostrar pra vocês agora aqui, ó. Olha aqui, gente. Pessoal, isso aqui é um lugar de terapia. Sério mesmo. Isso aqui é um lugar de terapia. Não tenho dúvida disso. Aqui tem um lago, onde param os patos. É uma orquestra e sapo, de verdade. Aqui tem um, tem um de tudo, um anossauro pescando, ó. E sem contar, pessoal, que esse horário é um horário muito bom pra filmar. O melhor horário que tem, onde dá a filmagem mais bonita, é no final do dia. Olha aqui, ó, pessoal do canal. Vamos junto. Aqui tem uns copos de leite. Olha aqui, tem umas rosas. Olha só, pessoal. E aqui tem uma horta. Saída do inverno, não tá plantado ainda, mas vai ser plantado. Aqui tem uma árvore muito bonita aqui, hein. Tô deduzindo o que é o sabugueiro, mas não sei, gente. Pode ser o chorão. Não sei. Ó, pra cima lá. Tem uns porquinhos. Tem umas galinhas. Olha só, pessoal do canal. Vamos juntos. E os sapos estão lá. J, 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 8, 8, J, J, 8, 8. Você pode ver, pessoal, que eu tô até mais calmo pra gravar nesse lugar. Tô até mais tranquilo. Olha só, pessoal. Realmente é um show. Arroba Pousada Rural São José. Olha só. Olha só. Agora, vou mostrar pra cá, ó. Olha só, pessoal do canal. Que lugar bonito. Capricho, né? Pousada Rural São José, tá? Arroba Pousada Rural São José. Procurei pra você fazer um contato. Se você precisar do telefone, você me procura que nós passamos, tá? Olha aqui, gente. Vamos lá. Os angolistas, ó. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Olha só, pessoal. Vamos juntos. Os sapos estão lá. Como é que é? Vamos juntos. Uma rede, ó. Primeira vez que eu tô andando de rede no canal. Não lembro se eu já filmei eu andando na rede. Mas é a primeira vez, gente. Que eu lembro, né? Pessoal, vocês me cobrem pra mim deixar o link das duas entrevistas com... O Selito e a Dona Maria. Aqui no... Aqui nesse vídeo, tá? Pra vocês observar. Tá bom, pessoal? Bem importante. Precisa assistir que são duas aulas de entrevista. E são, assim, muito profunda, sabe? Muito profunda e muito verdadeira as duas entrevistas que nós fizemos aqui. Vocês não tenham dúvida disso. Olha só, pessoal. Eu acho que esse vídeo aqui é pra você desacelerar, hein? Até pra mim aqui. Eu desacelerei um pouco. Tá bom, gente? Hoje eu tô cá. Eu já tenho aí faz uns dois anos essa botina aqui. Essa... Uma botina bem judiada dali. Olhando de longe assim até parece que não, né? Mas é uma botininha bem judiada. Olha aí, né, gente? Então eu vou... Pensar o quê? Pensar aqui numa frase que meu avô usava muito. Que é sossego, sabe? Buscar ter sossego na vida. Buscar ter paz. Temos aí um fundo musical daqueles de tirar o fôlego. É só o pessoal do canal. Vamos ver. Tô aqui o JJ, gente. Graças a Deus. 11 quilos mais magro. Nossa, parou lá. Ah, aqui, ó. Essa vara aqui, ó. Vara de guardar coberta, guardar roupa no canto. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos junto. Um porta-chapéu. Aqui temos algumas medalhas. Muitas, na verdade. Muitas medalhas. Campeonato Intermissional Santo Antônio, 1997. Tá ali o selito, camisa 9. Mas, ah... Camisa 9, atacante. Olha aqui, pessoal. Tem aqui uma fotografia, acho que é do casamento. Olha que legal, gente. Muito show de bola. Muito importante, viu? Muito importante a gente compartilhar com vocês esse momento aqui. Pessoal, vamos junto aqui. Fazer uma barraca. Deus envia... Deus envia... Luminosos do sol nessa casa. Gente, é muito lindo isso aqui. Isso aqui é obra de arte, gente. O pano desse aqui é obra de arte. Que é uma casa. Parece uma casa de boneca. E nós vamos descendo aqui. Olha essa escada. Escada assim, acho que você nunca viu na sua vida. Eu nem lembrava dessa escada. Acho que eu não desci por aqui, não. Olha aqui, ó, pessoal da galera. Vamos junto. Olha, gente. Isso aqui é digno de Oscar. Olha aqui, ó, pessoal do canal. Olha que legal. Pessoal, quero agradecer muito vocês ficarem até agora no vídeo. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês. E outro vídeo nosso, Sítio da Roça. É só clicar em assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, gente. Vou deixar o sapo aqui tocando um pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.